Hummm, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Hoje a gente vai relembrar um grande sucesso dos anos 1980. Brega e Chique, uma novela super divertida com história completamente diferente das que eram vistas na TV brasileira. Pois é, a novela conquistou o coração de muita gente há quase 40 anos. Então curte, comenta, compartilha. Vamos relembrar. Brega e Chique no Bloco Social. Oi gente, e aí, tudo bom? Pois é, faz quase 40 anos. 1987 foi o ano de estreia de Brega e Chique. Novela escrita por Cassiano Gabus Mendes, bom, tinha aquele homem no início e no final, passando pelado na sua TV. O elenco da novela foi fantástico. Marília Pera, Marco Nanini, Tênis Carvalho, Glória Menezes, Marcos Paulo, Patrícia Pilar, Cássio Gabus Mendes, Patrícia Travassos e muita gente legal. Pois é, essa história já foi reprisada algumas vezes na TV brasileira e sempre com uma grande audiência. Mas nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns atores e atrizes que participaram e que infelizmente partiram. Deixaram saudade. Vamos começar essa homenagem com a Nilza Leone. Ela deu vida a Verônica em Brega e Chique. A atriz que fez muita coisa legal na TV brasileira faleceu aos 70 anos em 6 de agosto de 2009, vítima de enfisema com Onar. Seu último trabalho na TV foi Queridos Amigos da Globo em 2008, mas ela também fez Casos e Acasos, Pé na Jaca e muita gente com certeza deve lembrar da Nilza em Belíssima, ao lado de Fernanda Montenegro. Bom, grande atriz, quanta saudade. Bárbara Fiasio foi completamente esquecida pela imprensa brasileira e pelas pessoas que trabalham com novela. Tanto é que quando ela faleceu em 2019, quase nenhum grande veículo da imprensa noticiou sua morte em 23 de março de 2019, aos 90 anos. Ela se afastou da TV 22 anos antes de falecer. Os Ossos do Barão, do SBT em 97, foi sua última novela após o falecimento do seu esposo. Mas ela também fez Tocaia Grande na manchete, Despedida de Solteiro na Globo, entre outros trabalhos. Célia Biar deu vida a Francine em Brega e Chique. A atriz, que também foi apresentadora na TV brasileira, faleceu aos 81 anos vítima de câncer, em 6 de novembro de 1999. Suave Veneno foi seu último trabalho, mas ela também fez Torre de Papel, A Justiceira, 4x4, entre vários outros trabalhos. Ela realmente começou como apresentadora de TV e somente depois, lá na década de 70, se tornou atriz e super atriz de novela. Muita gente lembra. Teve também o Fábio Sabá, que deu vida ao Lourival. Nessa história, ele era o pai da Glória Menezes, a brega que se tornou Chique. Ele faleceu aos 77 anos em dezembro de 2008, vítima de câncer. Fábio fez muita novela na Globo, A Lua Me Disse, em 2005, foi seu último trabalho. Ele também fez Cubana Khan, O Beijo do Vampiro e muita gente lembra dele em Tropicalhente, novela gravada no Nordeste brasileiro. Grande ator que descanse em paz. Tem mais, tem outro ator. Tem o Hélio Souto, que deu vida ao Amadeu em Brega e Chique. O ator faleceu aos 72 anos em 5 de outubro de 2001, vítima de um infarto. Ele fez muita coisa na TV, no teatro, até mesmo no cinema. Serras Azuis, de 1998, foi seu último trabalho para a TV. Mas muita gente lembra dele em Memorial de Maria Moura, Guerra Sem Fim, La Mama. Trabalhou na Record, na Band, na Globo e no SBT. Um grande ator. Agora vem chegando o personagem quase que responsável por toda essa história. O Herbert, o personagem do Jorge Doria. O grande ator faleceu aos 92 anos em novembro de 2013, vítima de AVC. Pois é, se você curtiu Brega e Chique, sabe que o Herbert acabou falecendo de mentirinha para depois aparecer como Mário Francis em Brega e Chique. O ator fez seu último trabalho na TV em Malhação, 2002. Mas ele também brilhou em Zorra Total, Os Ormais, Suave Veneno, Tieta, Que Rei Sou Eu, Currículo Extenso. Marcos Paulo deu vida ao Luiz Paulo, um cara que não queria muita coisa séria com a vida. Pronto, Brega e Chique foi um grande marco na carreira desse ator. Ele faleceu aos 62 anos em novembro de 2012, vítima de câncer. Fez muita coisa como ator e como diretor. Como ator, seu último trabalho foi em Desejo Proibido, 2008. Páginas da Vida, Começar de Novo, Olho no Olho, Despedida de Solteiro, Tieta, foram alguns dos muitos, mais de 40 trabalhos na TV brasileira. Marília Pera é uma das grandes damas da TV brasileira. Ela viveu a Rafaela Alvaray. A atriz faleceu jovem, pelo menos para mim, aos 72 anos, em dezembro de 2015, vítima de câncer. Pé na Cova foi seu último trabalho na TV em 2012. Aquele beijo, Loucos por Ela, Tieti, quanto trabalho legal na TV. Ela também participou de Vamp, um grande sucesso da Globo nos anos 90. Quanta saudade. Partiu super cedo. Tem mais, tem mais outra grande atriz. Tem a Neuza Amaral, que deu vida a Lucy. Nessa história, ela era a mãe do Marcos Paulo e também da Cássia Kiss. A atriz faleceu aos 86 anos, em abril de 2017, vítima de embolia pulmonar. Linha direta, cobras e largatos, pé na jaca, páginas da vida, foram quatro. Dos trabalhos que ela fez em 2016, quando se despediu da TV brasileira, que, claro, que muita gente sabe que ela tinha muito talento e era super querida dentro e fora da TV. Outro nome de brega e chique era o Newton Prado, que deu vida ao Dr. Rui. Bom, o ator faleceu aos 75 anos, em 4 de outubro do ano 2000, vítima de enfisema pulmonar. Sangue do meu sangue, de 95, foi seu último trabalho para a TV. Mas ele também fez Memórias de um Gigolô, também na Globo, Rabo de Saia, fez muita coisa no teatro e muita coisa no cinema. Era considerado um dos mais experientes atores do Brasil nos anos 70, 80 e 90. Outro grande nome, experiente da TV, era Percy Aires, que viveu o Justino em brega e chique. Justino era o pai dos personagens de Marcos Paulo e da Cássia Kiss. O ator faleceu aos 60 anos, jovem, em setembro de 1992, de hemorragia no estômago. Partido Alto, Os Trapalhões, Os Rebeldes, o Grande Teatro Tupi, programa que marcou a TV brasileira, foram alguns dos programas que ele participou. Grande ator, sorriso maravilhoso se você curtir essa novela. Raul Cortez dispensa apresentações. Em brega e chique, ele viveu o Cláudio Serra e também o Herbert. Isso mesmo, tem que assistir para conferir. O ator faleceu aos 73 anos, em julho de 2006, vítima de um tumor que ele já tratava há alguns anos. JK, do mesmo ano, foi seu último trabalho na TV, mas como esquecê-lo em Um Só Coração, Rainha da Sucata, quando ele era um motorista, Esperança. Teve muita novela legal que esse cara fez e que marcou, com certeza, a vida de muita gente. Para encerrar, o Ivan Mesquita, que era um interventor nas empresas do Herbert. Bom, muita gente lembra do ator com saudade em Pai Herói. Ele faleceu aos 79 anos, em agosto de 2011, de falência múltipla. Os Maias foi seu último trabalho na TV em 2001. Mas ele também fez Pátria Minha, a novela Fera Ferida, sucesso de 93 e um grande sucesso dos anos 80, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, curtiu o vídeo? Matou um pouco da saudade de brega e chique? Pois é, você é sempre querido aqui no nosso canal, então curte, comenta, compartilha. Que outra novela a gente pode relembrar aqui no bloco social. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau, tchau.